Já estamos aqui recebendo as crianças, os adultos também e como pode ver, tá lindo, né? Bastante público e bem divertido. A gente pode perceber, secretária, aquilo que a gente sempre fala essa parceria que existe entre todas as pastas da Prefeitura realizando hoje esse evento. Sim, a gente tá aqui desde as 6 horas da manhã, montando as tendas, organizando os alimentos, as partes de distribuição e todo momento tinha gente aqui com a gente, todas as secretarias reunidas, unidas pra proporcionar um melhor evento aí pras nossas crianças. E o que que as crianças vão ter aí a trabalho pras crianças em diversão nesse dia das crianças? Então, a gente tem picolé, refrigerante, pipoca, algodão doce, tem as princesas, o pessoal desfilando, fazendo fotos, tem 12 tipos de brinquedo e tem também a pintura facial. É importante a gente falar do sorteio de bicicleta também. Quantas bicicletas a criançada vai poder levar pra casa? Nós vamos sortear ainda hoje 11 bicicletas. A gente tem 11 bicicletas, tá sendo entregue os papeizinhos e já já começa o sorteio. E a secretária, como que tá aí esse coração vendo o sucesso que tá sendo esse evento? A secretária hoje veio de princesa também, realizar o sonho de infância e o coração da gente aquece, né? É um momento, tem muitas pessoas que têm condições, mas são muitas crianças que não têm condições, estão aqui hoje. Então, a gente tá aqui pra proporcionar o nosso melhor pra elas. Um momento de muito carinho, muita atenção e muito amor.